Bom dia amigos e amigas, é só para vos confirmarem que houve amigos e amigas que disseram, ou lhe perguntaram-me se eu estava em alguma taverna. É para vocês verem que não era, estive a fazer uma poda às três pancadas, que eu digo poda não me pareceu nada, não entendo nada, e é mais para confirmarem, essas pessoas que perguntaram se era uma florista ou numa taverna, mas não, era, era na célula dos meus partidos. Podem confirmar, podem ver. Estes são os meus brinquedos, que eles gostam muito de retiros espirituais, alguns. Há um que gosta muito do banho, que eu, de cedinho, vou-lhe dar, vou-lhe dar o banho matinal. Como podem ver, cá está a tal taverna que falavam, que é a cascata que eu fiz daqui para o meu preto. Aqui é logo que mal se vê, já é escuro, é uma cor bonita, por sinal, cá está a cascata que eu lhe fiz. E vou-lhe dar o meu banho matinal. Ele gosta, fica tudo contente, fica-se a sorrir. Pronto, fica assim, porque eu de caminho vou-lhe, vou continuar a dar-lhe o banho. Porque se não der o banho, ele logo à noite já não está cá, foge.